Olá pessoal, eu estou aqui no parque eólico do município de Osório, ao longo desses catarinos. Esse parque eólico, ele produz energia para todo o litoral norte, do Rio Grande do Sul. A parte aqui é o Rio Grande do Pão de Pato Alegre. É muito lindo, pena que está doante nela. Tem como a gente ver também o atardecer. Aqui é a Serra do Márcio, que já é um município. Aqui é o Rio Grande do Pão de Pato Alegre. Aqui é o Rio Grande do Pão de Pato Alegre. Um abraço pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha para o seu carro. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Beijo!